Quer morar em uma das melhores e mais valorizadas regiões de Cuiabá, com garantia e segurança que só uma das maiores construtoras do país pode oferecer? Conheça o Golden Green Residence, condomínio clube com apartamentos de 3 quartos, uma suíte, duas vagas de garagem, terraço, localização privilegiada e obras em ritmo acelerado. Visite apartamento decorado na obra, Rua Estocolmo, esquina com Rua Atenas, Cuiabá, Mato Grosso. Realização e construção, rodo-bens, negócios imobiliários. Rua Estocolmo